Obrigado Jesus, obrigado, obrigado pela Tua presença Tu és, Tu és, Senhor Não há outro, o mais alto que você puder Diga, grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande, grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Só igreja, só vocês, diga, grande é o Senhor Ele é Suas grandes obras Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Seus olhos estão sobre mim 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 Peraí, por esse amém aí Eu acho que não é Eu fiquei sabendo que é uma igreja cheia de alegria Quando Deus me deu essa canção Ela me deu uma canção assim De adoração, mas uma adoração Que celebra com alegria Pergunta pro teu irmão Você tá, tem motivo pra celebrar aí É o Senhor ou não? Amém? Então comigo Um, dois, três, três Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Derramado em mim pelo Espírito Monseneiro e amigo fiel Me dedico em tudo o que prometeu Agradável em mim pelo Espírito Agradável em mim pelo Espírito Monseneiro e amigo fiel Monseneiro e amigo fiel Monseneiro e amigo fiel Monseneiro e amigo fiel Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim É Tem... tem... tem flamenguista aqui? Tem não? Pera aí, pera aí Então vamos lá Tem torcedor do que aqui? Vasco? Então não vamos causar confusão Mas se for Vasco ou Flamengo A questão é que nenhum time desse Morreu da cruz por você E se tem uma coisa que eu aprendi Eu gosto de torcer pelo time de futebol E às vezes eu grito lá Mas pra Jesus eu pulo na presença dele Porque ele ressuscitou Onde está a torcida de Jesus aí? Diga Vamos lá Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não tem fim Seus olhos estão sob Quem pode pular aí? Diga Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não tem fim Seus olhos estão sobre mim Eu não me canso vocês Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso De pular na presença de Deus Eu não me canso 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 De fazer uma festa da casa do Senhor Ele é grande 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 Onde está a torcida de Jesus aí? E grande é o Senhor E grande é o Senhor Suas grandes obras não tem fim Seus olhos estão sobre mim Aleluia! Quando a gente está na casa do Pai A gente fica na liberdade do Espírito Não tem outra coisa melhor Do que poder celebrar Aquele que deu a sua vida por nós E ressuscitou Ele está vivo Ele está vivo Precisamos da Tua presença E do fogo do Teu Santo Espírito Desejamos toda a Tua glória Declaramos a Tua vitória Senhor, eu quero mais Sim, eu quero Eu quero muito mais Mais de Ti Eu quero mais o Teu amor Mais a Tua opção Senhor E mais o Teu poder Precisamos Precisamos Da Tua presença E do fogo do Teu Santo Espírito E do fogo do Teu Santo Espírito Desejamos toda a Tua glória Declaramos Declaramos a Tua vitória Senhor 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 Senhor, eu quero mais Eu quero Eu quero muito mais Sim Eu quero mais o Teu amor Mais a Tua opção Senhor Mais o Teu poder Só a igreja Só a igreja Declare Senhor Senhor, eu quero Será que você pode levantar as mãos aí Eu quero Eu quero mais Mais o Teu amor Mais o Teu amor Mais o Teu poder O mais alto que você puder Senhor Senhor, eu quero mais Eu quero Eu quero muito mais 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 o Teu amor Mais o Teu amor Mais a Tua opção E mais o Teu poder Senhor 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 Senhor, eu quero mais Tua presença Eu quero muito mais Mais de Ti Eu quero mais o Teu amor Mais a Tua opção Mais o Teu amor Teu fogo, Teu fogo sobre nós Amamos Tua presença Salta Majestade Santa 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 Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar E deixe o fogo descer Majestade Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Coloque a mão do ombro do seu irmão que está do seu lado aí, por favor Comece a orar pra que de alguma maneira nessa noite esse fogo que vem nos purificar, nos santificar Venha de uma maneira sobrenatural Eu quero ouvir um barulho de oração aí, irmão Isso, levanta sua voz, profetize Oh, vem queimar Um fogo de santidade Queremos mais Batiza-nos com o teu fogo, Deus Flua sobre os jovens Sobre as crianças Sobre os adultos Sobre toda a família, pai O teu fogo, o teu fogo, o teu fogo O teu fogo, o teu fogo O teu fogo, 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 o Santa Flua, flua Deixa a igreja E deixa o fogo descer Deixa o fogo descer Deixa o fogo descer Deixa o vento chorar Deixa a glória cair Tem algo acontecendo aí E deixa o fogo descer Deixa o vento chorar Deixa a glória cair Tem cura acontecendo aí E deixa o fogo descer Deixa o vento chorar Deixa o fogo descer O mais alto, o mais alto, o mais alto, diga E deixa o fogo descer Vem, vem E deixa o fogo descer Deixa a glória cair E deixa o fogo descer 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 Você que pode levantar as mãos aí Santa Santa E majestade E majestade E majestade E majestade E santa E se остав such A glória cair E se o fogo descer E sewn O rei do Senhor O rei da glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó portas, seteros Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso Ele é, Ele é, Ele é Imagem E magesta E chanta Magesta E chanta Seu nome é Maravilhoso Maravilhoso Deus forte Vai referir a Ti E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso O rei do Senhor Deus forte Ele é Pai Vai referir a Ti Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Maravilhoso O rei do Senhor Deus forte Ele é Ele é Ele é O rei do Senhor Seu nome é Maravilhoso Conselheiro E Deus forte A indeterminidade E príncipe da paz Jesus Dorme sobre todo nome Dorme sobre todo nome Jesus Pотрanas Dorme sobre todo nome Dorme sobre todo nome Dorme sobre todo nome Seu nome é Seu nome é O rei do Senhor Maravilhoso Conselheiro Deus forte Ele é Pai A indeterminidade Príncipe da paz As mulheres, as mulheres Seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai é eternidade Príncipe da paz E os homens Deixaram Seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte E toda a igreja Declara Seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Ele é Pai Jesus 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 Eu sou E dá-me sobre todo Dá-me sobre todo Dá-me sobre todo Dá-me sobre todo O nome, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Que é sobre todo o nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo o joelho e a sua casa se dobrará. E toda a irmã confessará que Ele é o Senhor. Você que pode pegar essas coisas que você tem, levantar pra Ele e declarar Jesus. Jesus, e dá-me sobre todo o nome, dá-me sobre todo o nome. E Jesus, nome sobre todo o nome, nome sobre todo o nome. Seu nome é, seu nome é. Parabéns, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Essa é a torcida de Jesus, onde está a torcida de Jesus, que declara. Seu nome é. Parabéns, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Parabéns, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Esse é o nome, esse é o nome, Jesus, seu nome é. Parabéns, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Maravilhoso conselheiro, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Maravilhoso conselheiro, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Maravilhoso conselheiro, Deus, o exaltou e lhe deu o nome. Maravilhoso conselheiro, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome. Aleluia Seu nome Seu nome Seu nome E não há outro Não há outro como nosso Deus E nunca haverá outro Que seja digno Que seja divino Que seja santo Exaltado é Exaltado é Senhor Senhor Isso cante Tem pessoas cantando Cante, cante, cante Aleluia Glória a Deus Não olhe pra ninguém Olhe só pra Ele Olhe só pra Ele E cante ao Senhor Tem um cântico aí dentro de você, querido Vamos cantar junto com os anjos Sua presença Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Eu creio que a sua casa vai se dobrar diante do rei Sua família vai se curvar diante do rei Do verdadeiro rei da glória Quem é o rei da glória O Senhor forte e poderoso Ele é o rei da glória Osana 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 O nosso rei Osana 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 O nosso Deus Você conhece? Canta Osana 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 O nosso O céu está cantando O céu está cantando Osana 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 O grande coral De adoradores declaram Osana 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 Levante as suas mãos e diga Osana 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 A igreja Somente as vozes declaram Osana 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 O nosso Osana 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 Osana